Senta, senta, senta gostosinho Você já adorou no Camaro E também já adorou na Raio Agora eu quero ver você andar Andar no meu bolsinho Eu quero ver você fazer o mal de pé Eu quero ver você sentar no meu bolsinho Senta, senta, senta no bolsinho Senta, vai galera, senta gostosinho Eu quero ver você andar no meu bolsinho Eu quero ver, vai ver, vai, vai Senta, senta, senta no bolsinho Senta, senta, senta gostosinho Senta no bolsinho do alemão É o alemão da pijadinha, vai Bora galera, vim, vim, vim Vim, 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 vim Vim, 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 vim Bora galera, é de Fortaleza, se era Vim, anda teu bolsinho, vim, anda teu bolsinho Vai, vai Eu quero ver você andar no meu bolsinho Eu quero ver você fazer o mal de pé Senta, senta, senta no bolsinho Senta, senta, vai Senta gostosinho, vai Eu quero ver você andar no meu bolsinho Eu quero, vai galera, vai Senta, senta, senta no bolsinho Vai galera, senta gostosinho, vai Eu quero ver você andar no meu bolsinho Eu quero ver você fazer o mal de pé Senta, senta, senta no bolsinho Senta, vai galera, senta gostosinho Eu quero ver você andar no meu bolsinho Eu quero ver você fazer o mal de pé Senta, senta, senta no bolsinho Senta, senta, senta gostosinho Eu quero ver você andar no meu bolsinho Eu quero, vai galera, vai Senta, senta, senta no gozinho Senta, senta, quem quiser ajuda na minha caixinha aí, ó Eu quero mesmo eu fazer o movimento Senta, senta, senta no gozinho Senta, moringa, senta no sozinho Eu quero mesmo você andar no meu gozinho Eu quero mesmo eu fazer o movimento Senta, senta, senta no gozinho Senta, senta, senta no sozinho Eu quero mesmo você andar no meu gozinho Eu quero mesmo eu fazer o movimento Senta, senta, senta no gozinho Senta, brigar dele pela caixinha, brigar Vai, vai galera É o meu irmão da pisadinha Cantando a música do gozinho Vai estourar, vai Vai na minha caixinha Valeu, quem gostou, bate palmas Vai galera Vai, vai Alguém É porta aberta e mulher dançando Eu tô na roça No som da caminhonete Olha que é porta aberta Vai meu patrão É porta aberta No som da caminhonete Vai Tu tá onde? Eu tô na roça Eu tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça A mulher tá me ligando Tu tá onde? Vai galera Eu tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça A mulher tá me ligando Tu tá onde? Eu tô na roça, eu tô na roça Vai galera A mulher tá me ligando Eu tô na roça, eu tô na roça Mulher tá me ligando Tu tá onde? Eu tô na roça Vai, vai, vai A mulher tá me ligando Vai galera Eu tô na roça, eu tô na roça Eu tô na roça, eu tô na roça Mulher tá me ligando Tu tá onde? Eu tô na roça, eu tô na roça Gente ajuda aí com a minha sogra morrer Olha a caixinha aí Vai, vai Eu tô na roça, eu tô na roça A mulher tá me ligando Tu tá onde? Eu tô na roça, eu tô na roça Mulher tá me ligando Tu tá onde? Vai Eu tô na roça, eu tô na roça Eu tô na roça Eu tô na roça, mulher tá me ligando, tu tá onde? Eu tô na roça, eu tô na roça, vai galera Mulher tá me ligando, tu tá onde? Eu tô na roça, eu tô na roça Vem, vem cantar o aqui, gente Vai galera, sai dele galera Alô, amor, recita aí, obrigado, eu tô pensando Falo que tô junto da sua casa E não quero que... Obrigado amor, eu tô pensando Falo que eu não vale um real E que tu não volta nem a pau Mas é só tu ligar pra mim Eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar, espera, fica bom Até o trabalho eu vou parar em sua cama Vou passar você me ligar E eu vou correndo te encontrar Vou passar você me ligar Obrigado amor, Deus, eu deixei Obrigado pela caixinha Chama no briseiro É de Fortaleza, Ceará Alemão do Abisadinho, viu? Bora João Volta pra Bora João Ah, que eu tô correndo te encontrar Gente, que eu puder ajudar na minha caixinha aí, ó E aí sai do outro caixinha, ó Puder ajudar na caixinha aí, ó Olha galera Alô, que eu tô correndo te encontrar E não quero que venha de graça Falo que eu não vale um real E que tu não volta nem a pau Mas é só tu ligar pra mim Obrigado, amigão Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar, espera, fica bamba Até o trabalho eu vou correr na sua cama Não basta você me ligar Ah, que eu vou correndo te encontrar Basta você me ligar Ah, que eu vou correndo te encontrar Basta você me ligar Ah, que eu vou correndo te encontrar Ah, vai galera E eu vou morrer, vou te encontrar 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 E eu vou morrer 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 Essa bicho feita é só uma caveira viu Barrocheita Ô nem meio Vai galera Basta um pouquinho da viatura pra passar o pessoal aí ó Basta um pouquinho galera pra viatura da Polícia Militar Passar aí ó Obrigado a Polícia Militar Obrigado meus amigos Vamos trabalhar você e a mostra aí viu O nome da música é Barrocheita viu Olha o olho aí ó Vai galera E mulher mais bandida do mundo O coração que é Vai galera Vai Vagabundo Chama no piseiro É alemão da pisadinha viu É alemão da pisadinha Eita Vai galera Vai madruga Vai madruga Vai madruga Vem que eu vou dele Ao vivo Chama 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 Valeu Quem gostou bate palma aí gente Obrigado Mais sucesso Mais sucesso Chama no piseiro